Eu chamo-me Lara Souza, sou moçambicana, acho que sou cineasta, não é? É um processo que passa por muitas fases, que é muito diferente do processo artístico do Colab Now Now ou de outras formas de arte que agora estão a entrar dentro do meu processo de criação. O meu processo de fazer documentários ou híbridos começa de uma ideia muito pequena, que vai tomando uma forma mais poética, mais poética, até eu estar pronta para filmar, que basicamente é quando eu tenho dinheiro para filmar. Bom, eu acho que para começar o caminho eu escolhi a arte mais colaborativa. O cinema não se pode fazer sozinho, é impossível. Então, para mim, a colaboração é arte, não é? Quer dizer, antes de um filme estar num ecrã, houve um processo artístico colaborativo e houve a arte de conseguir colaborar para chegar a um filme, não é? Gerir emoções, trazer sonhos para dentro de um filme. Para mim, colaborar faz parte do processo artístico desde o primeiro momento, não é? Claro que um processo como o Colab Now Now é muito diferente, porque o cinema tem uma forma de colaboração onde as coisas estão muito claras, onde cada um tem uma função e o seu processo colaborativo vem desde um corredor muito específico, não é? Ninguém toca nos campos do outro, não é? Então, este tipo de processo é muito interessante, porque, na verdade, são valências muito diferentes que se juntam, que se reinventam, não é? E é um outro tipo de processo e um novo tipo de colaboração a explorar, sem dúvida. Para mim, tem sido um processo muito interessante, no sentido em que é muito fácil ser inspirado por outras áreas, não é? Que é uma coisa que, às vezes, o cinema sufoca em si próprio por viver muito para ele. Então, acho que participar num ambiente de colaboração tem a ver com fortalecer uma rede de pensar juntos, não é? Ou seja, a fazer cinema, mas a pensar que há muitas outras formas de integrar outras, principalmente na área digital, que também foi o que mais me interessou em colaborar neste processo. Acho que o que mais vou levar deste processo é o leque de possibilidades que te abre de pensares a tua arte desde outros lugares de criação, no sentido em que há outras formas de expressar coisas muito parecidas, não é? Aqui estamos todos a criar à volta de conceitos como identidade, pertença, território... E, de repente, aparecem como um monte de produtos, de peças, não é? De criações completamente diferentes, não só por sermos indivíduos e por pertencermos a lugares diferentes e termos experiências diferentes, mas por criarmos a partir de lugares e processos muito diferentes, não é? Tchau, tchau, tchau!